É o item de número 4, processo número 48500-002341-2013-38, recurso administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí, em face do despacho 2777 de 2013, emitido pela SMA, acerca da cobrança por consumo não faturado de energia elétrica, o relator diretor André Pepitoni. Antes de iniciar a relatoria do processo, também registro, assim como fez o diretor-geral, que pela primeira vez o diretor Reive Barros participa dos trabalhos deste colegiado, sendo, portanto, hoje a sua estreia. O diretor Reive chega a este colegiado credenciado pelos sucessos alcançados ao longo de uma brilhante trajetória dedicada ao interesse público. Já tive a oportunidade de saudá-lo no dia de sua posse, mas renova aqui as saudações e manifesto a satisfação que temos em recebê-lo neste colegiado, como novo colega, novo colaborador, que pela sua experiência, doutor Reive, sua capacidade e sua dedicação será, não temos dúvida, elemento valioso para que possamos desempenhar, a contento, as nossas árduas funções pela forma mais eficaz possível. Então, assim como o ministro Lobão fez no dia de sua posse, terça-feira passada, no Ministério de Minas e Energia, desejo que tenham a gestão eficiente e preste os mais relevantes serviços ao país e que Deus o ilumine nessa sua missão. Feito este registro, passo à relatoria do processo, o item número 4 da pauta. Trata-se de processo administrativo originado na Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, a SMA, no qual a concessionária Eletrobras Piauí, a Cepisa, apresentou o recurso em face do despacho número 2.777-2013, que determinou o cancelamento da cobrança de consumo ativo de 70.362 kWh, em razão da ausência de providências por parte da concessionária, para regularizar a medição da unidade consumidora, sob titularidade do senhor Antônio Carlos Carneiro. A concessionária realizou em 22 de junho de 2010 e 21 de março de 2012 inspeções na unidade consumidora. Na primeira, encontrou o medidor queimado, com oxidação nos parafusos do lado da linha, e desvio de energia, conforme registrado na ordem de serviço em tela. E na segunda inspeção realizada em 2012, a Cepisa verificou que, além do problema anterior, o consumidor havia realizado aumento de carga à revelia da concessionária, substituindo o transformador de 45 kVA por outro de 75 kVA, conforme apontado no termo de ocorrência e inspeção. E, na sequência, a concessionária, se valendo das exposições da resolução 414, emitiu a cobrança dos 70.362 kWh, equivalente à diferença entre o valor apurado e o valor faturado, sem a cobrança de custos administrativos, pelo período de outubro de 2010 e março de 2012, que totalizou R$ 28.268. Em 21 de março, o senhor Antônio, que é o consumidor afetado, encaminhou correspondência à ANEL, por meio da qual solicitou a abertura de processo administrativo e requeriu o cancelamento à cobrança e a devolução do valor pago a maior. Em atenção ao pedido, foi instaurado pela SMA o processo administrativo. A SMA, área técnica da ANEL, identificou a necessidade de esclarecimentos adicionais e, por meio do ofício 276, de maio, questionou a Cepisa sobre a queima do medidor instalado na unidade consumidora e solicitou explicação justificativa pelo fato da unidade consumidora ter ficado sem medidor com o faturamento realizado pelo custo de disponibilidade durante todo o período compreendido entre julho de 2010 e abril de 2012. E os esclarecimentos foram prestados pela distribuidora em julho de 2013. Em análise das alegações e documentos apresentados por ambas as partes, a área técnica da ANEL constatou que a queima do medidor ocorrida em junho de 2010 já tinha acontecido em razão de aumento de carga à revelia por parte do consumidor e que esse fato era de conhecimento da concessionária. Dessa maneira, entende a SMA que a concessionária foi omissa porque retirou o medidor danificado sem a sua substituição, deixando tal situação perdurar por quase dois anos. E no entendimento da SMA, Cepisa, ao detectar o aumento da carga à revelia em 2010, deveria ter regularizado a situação ou ter suspendido o fornecimento. Está previsto no artigo 170 da 414 esse procedimento. E por esse motivo, concluiu a área técnica, não ser cabível imputar ao consumidor a cobrança de eventual diferença entre o consumo faturado e o efetivamente utilizado nas unidades consumidoras, inclusive porque o faturamento no período de semia-edição foi efetuado pelo custo de disponibilidade conforme está previsto na resolução 414 de 2010. Igualmente, a área técnica concluiu não haver valores a devolver pelo consumidor, dado que o faturamento entre outubro de 10 e março de 12 foi realizado conforme previsto na regulamentação. Assim, com fundamento da nota técnica 46, a SMA emitiu o despacho 2.777 determinada que a Cepisa cancelasse a cobrança. Inconformada com a decisão, a concessionária entrou com o recurso na ANEL e esse recurso foi analisado pela Comissão Técnica de Avaliação de Processos que foi instituído pela Portaria 524 de 2007. E a comissão, após escolher as contras-razões do consumidor e reexaminar as análises técnicas e jurídicas do caso, em consenso, por meio do despacho 68 de 2013, instruiu o processo para a deliberação e decisão dessa diretoria recomendando reformar o não conhecimento do recurso ante a intempestividade verificada. Em 14 de janeiro de 2014, fui sorteado como relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 625 de 2013, opinando pela intempestividade do recurso e pela manutenção da decisão proferida pela SMA. Inicialmente, convém observar que a notificação sobre a decisão contida no despacho 2.777 foi recebida pela Cepisa em 19 de agosto de 2013. Assim, o prazo para a apresentação de recurso teve início no dia 20 de agosto, findando no dia 29 de agosto. E o recurso administrativo interposto pela Cepisa só foi o feito em 10 de outubro de 2013, de maneira intempestiva. Logo, o recurso é intempestivo. E, nesse caso, avaliando-se a legalidade da instrução do processo, identifica-se que a nota técnica da SMA indicou adequadamente os fatos que motivaram a decisão, bem como os fundamentos jurídicos aptos a justificá-la. A superintendência de mediação da ANEL, outro sim, possui competência para decidir sobre o processo relacionado à reclamação de consumidores. Então, o ato foi praticado por autoridade competente. Portanto, a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, sendo pertinente não conhecer o recurso e manter a determinação para o cancelamento da cobrança realizada pela Cepisa. Assim, acompanho a recomendação da Comissão Técnica de Avaliação de Processo, ressalto que foi uma decisão unânime da Comissão, ato constante do despacho 68 de 2013. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.23.41.2013, dígito 38, voto por não conhecer por intempestivo do recurso apresentado pela Cepisa e determinar que a decisão deva ser cumprida até 15 dias após a sua publicação. Então, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto pela Cepisa contra o despacho 2777-2013, emitido pela ICMA, que determinou o cancelamento da cobrança de consumo ativo de 70.362 kWh, que, em razão da ausência de providência por parte da concessionária, para regularizar a medição da unidade consumidora, sob titularidade do Sr. Antônio Carlos Medeiros Carneiro, e determinar que esta decisão deva ser cumprida até 15 dias após a sua publicação. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.